Man up! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo, aqui quem fala é Fabrício Castro e nesse vídeo eu quero estar falando com você sobre inveja, o porquê que você precisa deixar de ser invejoso Então vamos lá, se você é novo aqui no canal, não se esqueça de estar se inscrevendo e inclusive também ativando as notificações, assim você não perde nenhum vídeo meu E cara, por que eu resolvi trazer esse assunto à tona? Porque eu creio que é um assunto muito importante, cara E é engraçado, porque eu sempre soube que um dia eu ia acabar fazendo um vídeo sobre esse assunto Porque cara, aquela inveja está presente na vida de todo mundo, principalmente depois que a gente começou a usar as redes sociais com maior atenção, seja Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, qualquer coisa do tipo É muito fácil de você se pegar comparando, se comparando com a vida daquelas pessoas E aí você consequentemente, quando você se compara com a vida daquelas pessoas você acaba se sentindo merda, você acaba se sentindo mal, você acaba se sentindo porra, de que a vida está sendo injusta contigo E aí você cria aquele sentimento de inveja E o que é inveja, cara? A inveja é aquele sentimento que a gente tem quando alguma pessoa possui alguma pessoa possui alguma coisa, ou ela possui um dom, um talento, ou ela possui algo que você gostaria de ter e você não consegue ter Seja por incapacidade sua, ou seja, seja você não ser uma pessoa que consegue ter aquilo que quer Seja porque a vida é injusta, seja porque não é possível de você ter aquilo ali, seja lá, você se tornar um bilionário Dependendo do nível de profissão que você tem, é uma profissão que digamos assim seria impossível Então, a inveja é aquele sentimento que a gente tem quando alguma pessoa possui alguma coisa que a gente gostaria de ter e consequentemente a gente não consegue ter E aí o que eu te falo, cara, que é o seguinte É o pior sentimento que você pode cultivar na sua vida é a inveja Não existe nenhum benefício em você invejar alguém, tá? Não existe nenhum benefício em você invejar alguma pessoa E na verdade você está sendo burro Por que você está sendo burro? Porque você está olhando aquilo ali, você está se comparando com aquela pessoa numa ótica superficial E por que superficial? Porque você não conhece aquela pessoa É muito fácil do ser humano de ele colocar apenas o lado positivo ou a gente colocar uma máscara e fingir que não temos problemas na nossa vida principalmente nas redes sociais É muito fácil você ver aquela garota gata no Instagram com milhões de followers e não imaginar que ela tem depressão, de que ela tem problema de bipolaridade de que ela tem problema familiar ou aquele cara que é muito rico de que ele não tenha problema com droga ou de que ele não tenha problema com depressão é muito fácil Então, o que eu quero te dizer é que todas as pessoas, independente de quem seja todos nós temos problemas A miséria, ela é uma coisa constante seja na sua vida, seja se você é um cara bem cedido ou se você é um cara pobre É óbvio que é muito melhor você ser miserável tendo dinheiro, isso é óbvio Mas, cara, no final das contas, todo mundo tem problema Então, a primeira coisa que você precisa entender é que você precisa parar de comparar com a vida daquelas pessoas tem um monte de cara que tenta se comparar comigo eu acho isso ridículo, eu acho isso uma coisa idiota porque os caras estão tentando lá, gastando energia Ah, lá, ele tem uma namorada ele tem uma... Ah, as minas que ele pega ele viaja e tal mas não sabe o quanto que eu me dediquei o quanto que eu me esforcei pra eu conseguir ter essa realidade que eu tenho hoje ter viajado pra caralho de eu ter conhecido várias mulheres interessantes de eu ter hoje em dia as mulheres que eu quero e todo o resto você não sabe a trajetória o que eu precisei fazer pra eu conseguir ter esse resultado entende? Então, para de você só olhar nessa ótica ótica positiva principalmente nas redes sociais que a gente mostra, que a gente quer mostrar saca? A galera que vê um cara que tá viajando ele não vê o que ele tem que fazer ele não vê ele trabalhando ele não vê o quanto ele tem que estudar ele não vê ele se dedicando você acha que é como uma pílula mágica? Para com essa ideia, cara para com isso que você é besta eu, cara, eu lembro quando eu comecei a estudar game eu tava... isso daí foi em 2013, cara ou seja, eu tava em 2021 fazem oito anos eu abordava uma mulher quase todo dia teve épocas que foram todos os dias principalmente no começo eu saia todo dia às vezes eu não tinha nem dinheiro para pegar um ônibus e eu pedia para um motorista para me dar carona às vezes eu não tinha nem dinheiro para tomar um café com uma mina eu pedia dinheiro para uma pessoa emprestada eu pedia dinheiro para algum amigo e às vezes eu até pedia dinheiro para alguém na rua, mano isso daí há oito anos atrás tudo porque eu tinha o objetivo de me tornar um cara melhor um cara mais comunicativo e consequentemente conseguir ter mulheres então eu não deixava os obstáculos que a vida me colocava parar então qual a primeira coisa que você precisa entender, cara? que você precisa parar de se comparar com as pessoas e começar a se comparar com quem você foi lá atrás com quem você foi ontem com quem você foi há um ano atrás se você faria as mesmas atitudes porque se você fica querendo se comparar com aquela pessoa, velho você nunca vai obter paz você sempre vai ter alguma pessoa sempre vai ter alguém melhor do que você e faz parte da vida então a primeira coisa que eu tenho para te falar cara, se compara com quem você foi ontem porque essa é a única pessoa que você tem controle essa é a única pessoa que você conhece de verdade você mesmo, tá ligado? se hoje em dia eu olho há oito anos atrás de porra, quando eu morava numa kitnet, quando eu morava na minha mãe ou quando eu fui morar numa kitnet sozinha hoje em dia eu acho que eu falo, caralho, irado, pô, eu moro num apartamento irado hoje em dia eu tenho uma abundância financeira eu tenho boas pessoas na minha vida consigo ter a vida que eu quero não me falta nada mas foi porque eu estudei em nenhum momento eu fiquei invejando outra pessoa em nenhum momento eu fiquei querendo colocar, projetando sei lá, às vezes projetando até o mal de você querer que a pessoa se foda de você querer desejar o mal cara, para com isso daí, não é uma atitude de um humano nem de um homem seja uma mulher ou um homem que esteja assistindo não é uma atitude de uma pessoa que tenha caráter ou seja, você tem que parar com esse sentimento que não vai te trazer nada o único benefício que existe na sua inveja é o seguinte a única porcentagem que existe na sua inveja é que dentro da sua inveja espreita a ambição ou seja, o que isso significa? diz que dentro da sua inveja tem uma filofagulha ali que pode despertar a sua ambição porque pensa só se você tem inveja de alguma pessoa seja porque ele tem mais dinheiro seja porque ele tem mais sucesso seja porque ele é mais shapeado qualquer coisa é porque você acredita que aquilo ali é importante para a tua vida caso contrário você não estaria invejando aquela pessoa caso contrário você não estaria me invejando tem um monte de cara que me inveja por quê? porque tem mulheres top mulheres não só bonitas mas comunicativas inteligentes e interessantes então é óbvio que ele vai invejar aquilo ali porque ele gostaria de ter aquilo ali então o que você precisa fazer você precisa converter essa inveja em ambição então o que eu quero que você faça? real, papo sério aqui, o papo de homem eu quero que você faça uma lista de quais são as pessoas que você inveja porque quais são as pessoas que você inveja e se não for as pessoas se você não tiver nenhuma pessoa em comum quais são as coisas que quando alguém tem te inveja é alguém que tem mais dinheiro que você? é alguém que é mais bonito que você? é alguém que é mais forte que você? porque dentro disso daí o que você vai fazer? você pode desenvolver virtudes necessárias para que você consiga alcançar aquilo que você deseja seja dinheiro seja respeito seja mulheres não importa dentro dessa lista que você for fazer você vai criar essa lista com esse objetivo de você desenvolver essas virtudes para você se tornar aquela pessoa você tem duas opções ou você vai deixar a sua vida passar e você ficar invejando as pessoas que estão tomando ação ou você vai converter toda essa energia em ação ou seja você vai correr atrás não vai adiantar porra nenhuma você ficar lá invejando o cara que está viajando em baile quando você gostaria de estar lá se você não está lá é por causa de você é por suas próprias escolhas para as consequências ah, mas Fabrício a vida está sendo injusta comigo cara, a vida é injusta com todo mundo sempre vai ser sempre será ou você aceita essa verdade universal de que independente de quem você seja o sofrimento ele não é algo pessoal ou seja, só com você todo ser humano sofre em diferentes formatos você não vai entender isso eu estou te falando porque eu lembro há 4, 5 anos atrás eu tinha um brother meu que era um moleque que era muito rico famoso e eu tinha inveja entre astas dele e eu até falei pô cara, me incomoda de você ter mais dinheiro que eu e não sei o que ele falou cara, eu trocaria todo esse dinheiro aqui que eu tenho para eu poder estar com a minha mãe porque minha mãe morreu quando tinha 10 anos de idade aí eu olhei assim e falei caralho mano eu tenho uma mãe ou seja, eu estou invejando o cara ou seja, incomodado que ele tem sucesso mas eu tenho uma mãe ele não tem e ele trocaria tudo aquilo ali para ele ter a mãe dele de volta então vocês entendem o que eu estou tentando explicar então você precisa converter toda essa sua inveja e entender qual a real razão que aquilo está te invejando que as vezes o que você está invejando nada mais é do que um alerta para você se tocar vamos supor que você tem um amigo seu que vocês dois estão um monte que sei lá tem a mesma profissão marca digital seu amigo começou a ganhar mais dinheiro que você você não deveria ficar invejando com inveja dele você deveria olhar quais foram as coisas que ele fez para que ele conseguisse ter resultado sacou? mesma coisa do Caim e Abel a história da bíblia fala sobre Caim e Abel a mesma coisa ou seja ao invés de ele ter que querer matar o irmão dele ele poderia simplesmente ter entendido quais são as coisas que ele poderia sacrificar para que ele obter esse futuro que ele quer obter essa é a realidade é isso que é o desenvolvimento pessoal é isso que é realmente a vida você sacrificar algo no momento presente para que no futuro você possa colher algo melhor foi o que eu fiz porque que hoje em dia eu tenho dinheiro e hoje em dia eu tenho várias mulheres porque mano eu me dediquei a minha vida a isso cara eu sacrifiquei a minha vida eu fiquei anos fudido sem dinheiro anos fudido vocês não fazem ideia eu fico puto eu fico até emocionado de falar uma porra dessa mano anos teve época agora legal porra tem um Jordan tem um Hermex Jordan mano na época eu andava com o sapato da Rene furado bro um mocacinho furado e aquilo ele me pedia porque eu sabia que aquilo era temporário então eu me dediquei pra caralho estudei pra caralho li pra caralho tomei mano tomei ações heroicas fui morar em Barcelona sem dinheiro fui morar em Londres sem dinheiro fui morar em Nova Iorque sem dinheiro mano estudei pra caralho para vir um filho da puta seja lá de 20 anos de 30 anos olhar e falar ah pai se tem dinheiro é fácil vai tomar no cu vai tomar no cu eu não vou cortar isso aqui não vou deixar vai tomar no cu você tá sendo idiota você não conhece a minha história então pai se não tá ficar se comparando comigo brother essa é a realidade você precisa se sacrificar a vida é de sacrifícios então não adianta nada você querer ficar invejando alguém ao invés de você ficar invejando aquela pessoa você pode olhar aquela pessoa como uma estrutura pra você se tornar ambicioso e conseguir conquistar aquilo ali você fala se aquela pessoa que eu conheço ela conseguiu eu também conseguirei desde que eu tome as escolhas certas desde que eu faça o que precisa ser feito desde que eu me sacrifique e pague o preço essa é a realidade então é isso que eu quero que você faça faça uma lista sobre quais são as características que te invejam ou que te causam essa inveja que te causa esse desconforto quando você tá com alguma pessoa que possui aquilo ali e cara transforme essa inveja em ambição construa virtudes para que você possa obter aquele resultado se você é um cara amado e inveja o cara que é forte fala pô mas o que eu tô fazendo que aquele cara faz que eu poderia estar fazendo pô se você quer ter mais dinheiro qual é a habilidade que eu posso aprender que eu poderia melhorar qual é a estratégia que eu poderia implementar no meu negócio pra eu ganhar mais dinheiro ah eu quero ter mais mulher o que aquele cara tem que eu ainda não tenho para de ficar pensando e querendo terceirizar a responsabilidade o criador do universo é você entendeu para de querer ficar olhando a história dos outros e crie a sua própria história seja o herói da sua própria jornada então esse é o vídeo do dia espero que vocês tenham curtido compartilha esse vídeo aí com amigos de vocês com certeza sei que vocês devem ter amigos assim que passam por isso e mano vamos botar pra foder em 2021 não se esqueça também de estar se inscrevendo e me siga no meu instagram arroba itsfabriciocastro então é isso aí tamo junto e aquela história don't hate the player hate the game ou você se adapta ou você fica na mesma é isso valeu